Mais uma vez o sorteio aconteceu no calçadão da Rua 20. A campanha do Dia dos Avós e Pais, promovida pela Associação Comercial Industrial de Barretos, teve início no dia 24 de julho e se estendeu até o dia 12 de agosto com a distribuição de cupons nas lojas participantes. Nesta promoção foram sorteados 12 pacotes para a Festa do Peão e uma moto zero quilômetro. Os pacotes para a Festa do Peão foram sorteados por regiões e para o sorteio da moto foram misturados todos os cupons. A vencedora da moto zero quilômetro é Maria Rosa de Jesus. No momento em que o sorteio acontecia, o neto dela passava pelo local. A gente nem esperava, como eu te falei antes. Eu vim aqui para pagar uma conta, aí escutei o nome da minha avó falando, sorteio aqui, eu fiquei, falei, nossa, que bom, para ver se acha que essa moto também numa hora acerta. A promoção do Dia dos Avós e Pais movimentou o comércio e superou as expectativas da CIB. Superou todas as expectativas. Por quê? Porque é uma promoção que o pessoal, não, não tem, não movimenta, mas é o Dia das Mães, o Dia dos Namorados. Mas pela quantidade de cupons, pela participação, pela movimentação comercial, deu para se perceber que é um sucesso. Foi um sucesso. A população está entendendo que tem que prestigiar o comércio e que as promoções valem, todas as promoções valem a pena, porque é um mimo, é uma moto, é um ingresso para a festa do peão, é um pacote, mas isso valoriza, e o pessoal busca esse cupom, valoriza esse cupom, valoriza o que a empresa faz, o que a CIB faz, um sucesso a promoção de avós e pais, e aí a gente buscando uma nova promoção já. Para o secretário municipal de desenvolvimento econômico, o segundo semestre já começa bem e deve melhorar ainda mais até o final do ano. Foi um mês muito interessante, né, bom, puxa a festa do peão também, então assim, a gente pega uma fase agora realmente muito boa, tanto o junho, que é o Dia dos Namorados, quanto o agosto, e que vem também dar um gás. Então assim, essa fase agora, o segundo semestre, deve melhorar bastante, sim, a gente espera isso. E o comércio está distribuindo também ingressos para dois dias da festa do peão. A população pode retirar os seus ingressos nas lojas participantes e com eles ter acesso aos dias 21 e 22 da festa, pagando apenas um preço simbólico. Toda arrecadação será destinada a uma entidade assistencial de Barretos. Dia 21, segunda-feira, pega o convite que você só tem a contribuição, depois para o dia 22 só a contribuição, e no dia 22, às 23 horas, no palco, em um dos palcos da Esplanada, nós vamos sortear ainda uma moto Honda 0km. Então compensa você pegar o convite, vai para a festa do peão, curte a festa, sabe, vivencie a festa e ainda você concorre aí a uma moto 0km, dia 22, às 23 horas, no Parque do Peão.